Duas mulheres ficaram feridas após acidente entre dois veículos no cruzamento da avenida do Cortorno com o Rui Itajubá. Aqui no bairro Floresta, região leste de BH, viu? Um dos carros teria o que? Avançado o sinal. Ai, ai, ai. Vamos ver. O carro da prefeitura de Caetanópolis parou depois de bater em uma árvore, já no canteiro central. O outro atravessou a pista contrária e parou atravessado na contramão. Duas mulheres que estavam no veículo branco foram socorridas no local. A gente percebe o cuidado dos bombeiros com essa vítima que parece reclamar de dores. Ela está agora deitada no banco de trás do veículo, enquanto os militares realizam uma manobra para colocá-la na prancha e levá-la até o veículo de resgate. A mulher, de 49 anos, reclamava de dores na região abdominal e foi encaminhada para o hospital. A outra passageira, de 56 anos, teve um ferimento na perna. Também foi amparada pelos bombeiros e depois conduzida para uma ambulância do SAMU. Os dois carros bateram no cruzamento da Avenida do Contorno com Rua Itajubá, na Floresta em Belo Horizonte. Gilberto é o motorista do carro da prefeitura de Caetanópolis, cidade da região central do estado. Deixei uma paciente no Campo Salles, outra no São Francisco Concórdia e ia deixar uma no Hospital das Clínicas e outra no Evangelico. Mas, infelizmente, no cruzamento aqui aconteceu esse episódio aqui, infelizmente. O motorista explicou que vem à capital quase diariamente para trazer pacientes. Ele garantiu que atravessou a Avenida do Contorno no Sinal Verde e que foi surpreendido pelo carro sedã que tentava cruzar a Rua Itajubá. A motorista do outro carro envolvido no acidente preferiu não gravar a entrevista, mas disse que havia passado a madrugada em um hospital e voltava para casa quando aconteceu a batida. Ela afirmou ainda que foi o motorista da prefeitura de Caetanópolis que teria avançado o semáforo. A polícia militar ouviu os dois condutores e uma equipe do batalhão de trânsito registrou a ocorrência. Os airbags do carro branco acionaram no momento da batida e Gilberto teve apenas lesões leves. Os veículos têm seguro e os motoristas ficaram no local aguardando os reboques das seguradoras. É, alguém passou o sinal fechado aí, né? A polícia agora vai apurar quem foi que passou. E olha, ali naquele pedaço que tem de pedestre na brincadeira, viu? Sorte, né, um pedestre ter sido atingido, porque esse cruzamento aqui perto da TV, pertinho aqui da TV, ó, fica 50, 60 metros aqui, 100 metros da TV, né? E olha, por sorte, aí não atropelou ninguém. Agora, quem passou, quem não passou, agora a perícia vai falar quem foi que avançou o sinal vermelho.